Na central de flagrantes, silêncio. Bem diferente da tarde desta terça-feira, nas quatro celas, onde estão recolhidos 63 presos. O barulho provocado por 11 detentos que estavam em uma das celas, chamou a atenção dos plantonistas. Esta seria uma tentativa de fuga. O tumulto só foi controlado com a chegada dos policiais do batalhão da Rony. O delegado Paraíba, juntamente com a delegada que se encontrava lá, nos acionou pelo telefone e de imediato nós mandamos duas reaturas para o local e também fomos verificar o que estava acontecendo lá. Os detentos estavam agitados e estavam também cantando e batendo palmas, com sinais fortes, sinais de que eles estavam tentando fazer alguma coisa para burlar a segurança lá da central de flagrantes. Na vistoria feita pelos policiais, nada foi encontrado. Pelo menos por enquanto, a central de flagrantes mergulha em silêncio.